Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Eu acho que o voluntário, ele não espera nada a não ser reconhecimento. É gostoso você ser voluntário e alguém reconhecer o seu trabalho. É muito bom. Eu acho que isso faz a gente criar força. E eu sempre recebi isso do EFS Brasil e do EFS Internacional. Toca o telefone da minha casa. Maria, aqui é Tati. O que aconteceu, Tati? Você está sentada? Eu falei, estou. Estou gravando aqui. Estou com um profissional gravando. Papapá, 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 né? Na minha casa ainda. Ele falou, então sente. Você ganhou o prêmio Galacti. Eu, ah! Eu nem sabia que tinha me indicado. Porque precisa uma pessoa do comitê indicar. Depois a região. Aqui. Depois aqui, o Brasil. E depois vai para o boarding. O boarding são todos velhos. Antigos voluntários. Então é assim, você tem que preencher ficha. Nossa! Eu não preenchi. Eles têm todo o meu histórico lá. Todinho escrito. E eles me deram o prêmio. Quando falou isso para mim, eu chorava, eu ria. Eu não sabia o que eu fazia. Porque para mim foi uma emoção. Foi um susto. E quando eu ganhei os pins do arte, né? Na hora que ele chega, ele me coloca os pins. E eu olho. Ele fala. This is the first award. This is the second award. Ele participou da sua. Eu chorava, né? Chorava que nem criança. Então, para mim, isso é ganhar o prêmio. É um reconhecimento. O que você não quer saber? O que você não quer saber? Eu vou falar. Eu vou falar.